Os meninos e meninas, achei que eu não, mais uma sexta-feira chegou por aqui, 10 de novembro de 2023, e aí, como que foi a sua semana, como que está sendo aí os seus dias, está produtivo, está fazendo acontecer na sua vida, e aquelas metas que lá no final de 2022 você traçou, conseguiu cumprir todas, ou pelo menos uma parte dela, como que foi o seu ano de 2023, a gente está chegando aí na reta final de 2023, já vê muita gente falando em planejar o 2024, e aí, como que está os seus planejamentos dos próximos dias, você já está pensando aí no que você vai conquistar em 2024, onde você quer chegar, primeiramente na frente, Deus, saúde para a gente poder romper as batalhas diárias, então vamos para cima, hoje meus amigos, eu quero trazer aqui um assunto muito legal, hoje eu quero falar sobre comparações, vem comigo, vamos direto no assunto, sem ficar enrolando por aqui, vem comigo, se inscreve no canal aqui, deixa seu joinha, e vem comigo! menino e menina, chicanão galera, como que vocês estão? Gente, hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre comparações, ficar se comparando a outra pessoa, sabe? Ficar olhando o momento que o outro vive e comparando com o momento que você vive, eu quero falar para você que está em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, para você que tem um negócio, para você que trabalha em uma empresa, para você que tem uma profissão, e aí você quer crescer, nisso que você faz no seu dia a dia, então você fica se comparando a outras pessoas, existem os dois lados da comparação, existe o lado bom e existe o lado que vai te atrapalhar, eu quero falar um pouquinho daquele lado que vai te travar, aquele lado que te adoece, você sabia disso? Você sabia que ficar se comparando a outras pessoas vai te adoecer? Sabe? Porque quando a gente fica olhando a grama do vizinho e parece que ela sempre está mais verde do que a grama da gente, né? A gente só olha o momento que o outro está vivendo e a gente esquece de tentar saber como ele chegou até ali, por trás de cada pessoa tem uma história, por trás de cada pessoa de sucesso, hoje ela teve que abrir mão de muita coisa para trás, para chegar ali onde ela está, e a gente olha só o momento que a pessoa está vivendo, né? Você vai na rede social do outro, nossa o cara tem 500 mil seguidores e eu só tenho 500, nossa o cara postou uma foto agora tomando um café, dando boa tarde e já deu mil curtidas, poxa eu postei uma foto e só tem 10 curtidas, sabe? E isso vai te travando, e isso vai te impedindo de progredir, de crescer, porque você está olhando só o resultado, quando você está trabalhando numa empresa e aí eles contratam outro colaborador, outra pessoa ali, para fazer ali a mesma função que você faz, um colega de trabalho, e aí com algum tempo de empresa, o seu colega se destaca, o seu colega é promovido, o seu colega está ganhando melhor do que você, você fica sabendo, e aí você se compara, poxa, eu já estou aqui há cinco anos, esse cara chegou aqui tem um ano e já foi promovido, esse cara chegou aqui tem um ano e já ganha mais do que eu, e isso vai te tornar uma pessoa improdutiva, porque você começa a preocupar com a vida do seu colega, com a posição do seu colega dentro da empresa, mas você não procura saber o que o seu colega tem feito, para poder estar se destacando tanto, sabe? Quando você quer melhorar aí o seu físico, aí você fala assim, segunda-feira vou começar a ir na academia, aí você vai, aí você vai na segunda, aí você vai na terça, aí você vai na quarta, aí você começa a conhecer lá as pessoas, aí você vê um cara lá com um corpo legal, né? E aí você fala, poxa, eu quero ficar igual aquele cara. E aí passa 30 dias, né? Que você está indo na academia, começou a melhorar a sua alimentação, mas você não vê resultado, e aí você fica frustrado, né? Porque você quer ficar igual o cara, mas você não sabe há quanto tempo que o cara pratica esporte, você não sabe o estilo de vida do cara, de alimentação daquela pessoa, você não sabe o que ele já teve que abrir mão para chegar, né? Ali onde ele está, com aquele corpo que você acha legal no outro e quer ter para você. Isso acontece com todos nós, essas comparações. Porque chega na sexta-feira de tarde, cestou, cervejinha, carninha assada, e o cara está na alimentação legal, o cara está treinando no sábado de manhã, você acorda no sábado de manhã morto de ressaca, e aí você nunca vai alcançar isso, e aí você vai desistir, porque você não vê o resultado que você quer. Só que o resultado, galera, ele demora. Você não vai plantar na segunda para colher na terça, você entendeu? Você não vai plantar e vai embora e vai voltar só para colher, não. Você tem que plantar e até a colheita você tem que cuidar. Então a gente se compara muito com outras pessoas. Poxa, o que aquele cara está fazendo, que ele cresceu tanto na profissão dele. Nossa, aquele cara tem uma loja de roupa, eu só vejo roupa nova chegando, estoque renovando. O que aquele cara faz para estar vendendo daquele tanto? E eu aqui com a minha lojinha, as coisas não estão acontecendo? O cara está participando de curso, o cara está estudando, o cara está investindo nele, no negócio dele, na equipe dele. Aí você tem sua loja, contrata uma pessoa, você quer pagar só o salário e mais nada. Você quer que a pessoa trabalhe 10, 12 horas por dia. Você não faz um treinamento, você não faz um curso, você não investe na sua equipe, você não investe na fachada da sua loja, você não investe no visual do seu negócio. E aí você se compara ao outro, entendeu? E aí você não cresce, porque você só está olhando o que o outro está tendo de resultados que você deseja ter, mas ainda não tem. Você quer ser um bom profissional na área, por exemplo, aqui no nosso ramo do agronegócio. Tem agrônomos e técnicos que se destacam no meio, que ganham melhor do que a grande maioria, que estão bem acima da média. E aí você vai se comparando com aquele cara. Só que quando surge um curso aí, por exemplo, manejo de pragas e doenças da soja, 300 reais o curso, você acha caro. Você não quer investir em você. Você entendeu? Você acha caro pagar 300 reais num curso que vai aumentar, que vai melhorar o seu conhecimento. Mas no final de semana você gasta 300 fácil na diversão. Cada um fazendo as suas escolhas. E aí você se compara, porque aquele agrônomo, aquele técnico, ganha tão bem. Porque aquele agrônomo é chamado para eventos, para palestras, para poder dar o feedback dele, do dia a dia dele que ele vive. Porque ele vai se tornando vitrine. Ele vai se tornando exemplo. Ele vai se destacando no mercado. Quando você é bom no que faz, o sucesso jamais vai conseguir te ignorar. Só que você só vê o momento do cara ali. Você não sabe, por trás desse grande profissional, quanto de dinheiro, quanto de tempo ele já investiu na carreira dele. Eu estou buscando na minha vida entender sobre a mente das pessoas, sobre desenvolvimento humano, sobre inteligência emocional, sobre produtividade, sobre gestão das emoções. Vocês que me acompanham aí, vocês têm visto eu fazendo cursos numa cidade, cidade, cursos na outra. E te falo, o investimento não é baixo. Mas o retorno vai chegar. O retorno vai vir. Você entendeu? Só que eu estou investindo. Eu estou abrindo mão de trocar um carro, de comprar algum bem material. Estou pegando esse valor financeiro e o meu tempo, que é precioso. Estou sentando a bunda numa cadeira. Estou ficando 50, 60 horas assistindo um treinamento que vai enriquecer o meu conhecimento. Porque o conhecimento, ninguém toma ele de mim. Então você compara a vida de outras pessoas, você fica olhando a grama do vizinho e fala que ela sempre está mais verde do que a sua. Mas como eu disse no início, o lado bom da comparação. O lado bom da comparação, ele tem um nome. Ele se chama modelagem. É você pegar esse seu colega de trabalho, que chegou aí tem um ano e foi promovido, que está ganhando bem. E conversar com ele, observar ele. O que ele tem feito para poder estar se destacando tanto assim? Sabe aquela loja de roupa que está vendendo bem, que você está vendo chegando roupa e renovando estoque a todo momento. O que essa loja tem feito que está vendendo tão bem? tem dado treinamentos para os seus colaboradores, tem pago comissão, gratificação para os seus vendedores, investiu na fachada, investiu num software de gestão de pessoas, de gestão de negócios, está fazendo marketing nas redes sociais. Você entendeu? Está gerando valor no seu produto, está gerando valor na sua marca. Como que essa pessoa faz? Aprenda com ela. Esse é o lado bom da comparação e se chama modelagem. Quando você começa a querer fazer palestras, por exemplo, faz uma palestrinha ali e uma outra aqui, e aí você vê um cara que está fazendo palestra para duas mil, três mil pessoas, três, quatro vezes por mês, evento grande, se inspire nele. Pegue os três maiores e melhores do Brasil naquilo que você faz, sabe? Na profissão que você tem, pegue os três melhores e maiores do Brasil. Vá conhecer a história deles, vá entender há quantos anos que eles já estão no mercado, quanto que eles estudaram. Geralmente todas essas pessoas têm redes sociais. Vá lá entender a história deles, de onde eles vieram, tudo que eles fizeram para chegar até onde eles chegaram. Se inspire nessa pessoa, aprenda com ela e no futuro seja melhor do que ela. Em tudo que você for fazer, olhe o lado bom das coisas. Porque se você ficar comparando a outras pessoas, a outros negócios e colocando isso em comparação com a sua vida, com o que você está vivendo, você vai adoecer, você vai ficar ansioso, você vai ficar depressivo e você não vai sair do lugar. Você vai querer fazer um montão de coisa e não vai fazer nada. Você vai travar, foca em você. Pega todas as suas energias e coloca em você, no seu trabalho, na sua família, na sua saúde, nos seus negócios. Pega todas as suas energias. Coloca as suas energias em você. Aprenda com aqueles que já fazem bem feito aquilo que você deseja fazer, aquilo que você está fazendo. E segue focado em você, invista em você. Tamo junto. Aquele abraço para vocês. Tome cuidado com as comparações. Um beijo no seu coração. Fica com Deus, meus meninos e meninas. Tchau. Obrigado, galera. Tchau.